Sucesso! Eu sofri pra ela só E ninguém nota que estou de conversa Com nossa borra aumentando E pra que coisa mais melhor? Todo tempo quando eu vou pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote Todo tempo quando eu vou pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote Vamos lá! Ei, filho de carinho bom, menino! Todo tempo quando eu vou pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote Todo tempo quando eu vou pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote Eu fico triste quando o dia amanhece Oh meu Deus, se eu soubesse eu tava cantando a ação A dose vem igual a dose, eu sou de ganação Pegue mais fogo, é porque essa que eles dão Todo tempo quando eu vou pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote Todo tempo quando eu vou pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote Todo tempo quando eu vou pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote Todo tempo quando eu vou pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote Vamos! Que bom, bichão! Silvano tá com medo, menino! Todo tempo quando a pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quando a pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação A noite vem igual uma, sem de fuga Nós não vamos pegar mais fuga do que essa que nos dão Todo tempo quando a pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quando a pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Vai, vai, vai É dois pra lá e dois pra cá, seu vizinho É dois pra lá e dois pra cá, seu vizinho É um amigo, aquela música É mais ou menos assim, vai Segura Mourinho, vai Aí é bom, viu Não, não Mourinho Aquela rota, a 16 Aí é Fidelis Chega a Rupê Aí é Fidelis Ao vivo e a conta Desse jeito meu filho É a rota Desafio Cabelo de mídia, se vulca Eu quero cabelo de mídia, se vulca Falta, se lembra do cabelo de mídia, se vulca Eu lembro do cachorro O programa ao vivo é desse jeito É a gente pedindo e o cabelo de mídia, se vulca Segura, menina Ela agora entrou no Brasileirinho Ah, filho da peste Filho da bomba Empurra, papai Eta, coisa boa da mozega Segura, Silvano Ô, coisa ridícula esse véio Ô, véio bicho Ô, véio do meu abuso É, rapaz É, ô Programa ao vivo é uma hora Chorei Silvano, mas tu canta alguma coisa Lava queijada, eu chorei